Música Sobe aqui, por favor Olha o tamanho dela, gente Ela foi eleita Misa do Nogueira Mirim em 2022 Ela concorreu com 38 gatinhos do ano passado, né Lívia? Sim Foi gostoso ser Misa do Nogueira Mirim? Foi Gostou bastante, bastante? Sim Que legal Vamos rever um pouquinho das cenas do concurso do ano passado Atenção, olha lá, olha a tela, vamos lá Olha É uma vez O dia que todo dia era bom O delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas já mudamos Dava pra acelerar no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lancha o pai em queda e talvez um ar talvez galera tenha praticamente Mas por muito tempo Tô 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 Vamos aplaudir a Lívia Isso aqui é uma lembrancinha Para você guardar para sempre Na sua vida, na sua história Para lembrar sempre da organização do Miss Miriam Olha como você está linda Gostou? Então está bom, uma salva de palmas para a Lívia Valeu Você volta para passar a sua coroa Muito bem, valeu gente Pode ir Daqui a pouquinho você volta